Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Estão preparados aí pra ficar por dentro do melhor futebol aqui no Brasil e também lá na Europa? É claro! Maravilha então, hein? Maravilha! Mas antes eu queria agradecer porque ontem batemos aí os 400k, maluco do céu! Jamais imaginaria que o canal pegasse aí 400 mil inscritos. Agora é rumo 500k, meio milhão. E obrigado a cada um de vocês que apoia o canal, que deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos e ajuda sempre no conteúdo. E o melhor de tudo, né? Apoie o conteúdo aqui que eu crio com tanto carinho todo dia pra vocês. Muito obrigado do fundo do coração aqui do Todd, beleza? E como prometido, eu vou fazer um sorteio sim agora que pegou 400k. E junto com a parceria da loja Foodshop, a gente tá vendo direitinho qual que vai ser o dia do sorteio. E provavelmente eu vou começar a divulgar ele no final de semana ou então na segunda-feira, tá bom? Daí o vencedor vai poder escolher a camisa que quiser, obviamente que tenha lá na Foodshop, né? Não adianta escolher a camisa que não tem lá. Aí você não vai levar nada, aí você vai levar nada pra tua casa, tá? Daí tem que seguir as regras certinhas do sorteio, mas depois eu explico direitinho. Inclusive, se você quiser a camisa nova aqui da seleção brasileira pra Copa América, também vai poder escolher. Só basta ganhar. Então, ó, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos logo pra esse Todd News. Porque ele tá muito top, cheio de notícia boa. Ou seja, ele tá, ó, bom demais! Ontem tivemos Copa do Brasil e o Corinthians venceu a Chapecoense por 2x0. Com gols de Mauro Bozzelli e também Matheus Vital, assim como o primeiro placar tinha sido 1x0 para a Chapecoense, o Corinthians passou de fase e está aí avançando na Copa do Brasil. Já o Vasco recebeu o Santos e venceu por 2x1. E o gol de Jorge, marcado pelo Santos, salvou a equipe paulista e conseguiu a classificação. Lembrando que o primeiro jogo tinha sido 2x0 para o Santos, ou seja, o Vasco foi eliminado. Pela Libertadores, o Internacional venceu o Alianza Lima por 1x0 e já está classificado em primeiro do grupo. A LDU recebeu o Flamengo e a equipe carioca começou vencendo, mas aí levou a virada. E agora está numa situação um pouquinho preocupante, né? Porque vai jogar contra o Penharol fora de casa e caso perca e a LDU também vença, aí o Flamengo pode ficar fora da fase de mata-mata da Libertadores. Lembrando que a equipe carioca precisa de apenas um empate contra o Penharol para poder passar de fase. O Jorge Wilsterman recebeu em Cochabamba o Atlético Paranaense e venceu por 3x2 o Furacão. Mas mesmo com a derrota, a equipe do Paraná conseguiu a classificação e está em primeiro do grupo com 9 pontos. No Campeonato Potiguar, ontem tivemos a final. O América venceu o ABC e foi campeão estadual. Vamos lá para a Europa agora. O Atlético de Madrid ontem venceu o Valencia por 3x2 e adiou o título do Barcelona para a próxima rodada. Pela Copa da Itália, Alagio derrotou o Milan por 1x0 com o gol de Joaquim Correa e foi para a final aí da Copa. Já pela Copa da Alemanha, o Bayern de Munique venceu o Werder Bremen por 3x2 em um jogo frenético e foi para a final da competição contra o Leipzig. Pela Premier League, Wolverhampton recebeu o Arsenal e venceu por 3x1. E teve duelo também entre os times de Manchester, City contra United. Lembrando que esse jogo era da rodada que estava em atraso aí dos dois clubes. E o City venceu por 2x0 e agora está com o mesmo número de jogos do Liverpool, mas com um ponto a mais, ou seja, é líder isolado da Premier League. A parceria entre Red Bull e Bragantino oficialmente foi anunciada pelo clube, que agora passa a se chamar RB Bragantino. O investimento feito inicialmente será de 45 milhões de reais e esse valor deve subir depois para 200 milhões de reais anuais quando o clube chegar aí à elite do futebol brasileiro, ou seja, na primeira divisão. Ontem, Alexandre Pato e Vitor Bueno tiveram seus nomes publicados no BID e já podem fazer a sua estreia com a camisa do São Paulo. Inclusive, o Tricolor já confirmou a presença de Pato e também de Tietê, e Vitor Bueno deve fazer o mesmo e também estrear no sábado contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Finalmente, Matheus Jesus será apresentado pelo Corinthians. O destaque do Oeste no Paulistão já fez exames médicos e está acertado com o clube faz 15 dias. A assinatura do contrato deve acontecer amanhã. Ainda falando do Timão, o lançamento dos dois novos uniformes para a temporada foi agendado e acontecerá na segunda-feira, dia 29, ao meio-dia na Arena Corinthians. O evento ainda deve contar com a presença do ex-jogador Ronaldo. O Grêmio já sabe que pode perder Kahneman agora no meio do ano e, para isso, já sondou a situação do zagueiro Gil do Shandong Luneng. Mesmo com o jogador falando aí que vai permanecer pelo menos até o fim do ano na equipe chinesa, Flamengo e a equipe do Grêmio continuam aí tentando ver se consegue convencer o brasileiro a voltar ao Brasil. Mas o grande problema é o alto salário. Kahneman pode sair do Grêmio, já que tem uma multa de 10 milhões de euros e Atlético de Madrid e Arsenal já sondam a situação do zagueiro argentino. De acordo com a emissora Fox Sports, o Flamengo fez oferta pelo jogador Charles Aranguiz do Bayern 04. O volante já pediu para ser negociado em junho e voltar ao Brasil por questões pessoais. Ele até daria preferência em um retorno para o Internacional, mas o presidente do Clube Colorado considera o negócio caro, abrindo assim caminho para o Flamengo. Após Tiago Nunes dizer não ao Atlético Mineiro, ontem foi a vez de Rogério Ceni falar não. E agora o time de Minas Gerais vai para o plano B ou plano C, fale como quiser. E ele é Sebastián Becacese, atual treinador do Defensa e Justiça. O time também cogita efetivar Rodrigo Santana, atual interino. Após a eliminação do Galo na Libertadores, o Santos intensificou o negócio para trazer Ricardo Oliveira. Para o presidente José Carlos Pérez, esse é o momento ideal para conseguir aí repatriar o atacante. Inclusive, a proposta salarial será aumentada. O atacante é prioridade na lista de reforços do técnico Sampaoli. O Botafogo estuda a contratação de Santiago Trelles, que hoje em dia está no Internacional de Porto Alegre. O colombiano está emprestado lá, mas pertence ao São Paulo e tem contrato com o tricolor até o final do ano. O time gaúcho não se opõe em liberar o atacante, mas primeiro o Botafogo precisa acertar o negócio com o time paulista. O Paraná anunciou a contratação de João Pedro. O meia de 22 anos veio do Atlético Paranaense por empréstimo até o final do ano. E no quiz de hoje eu quero saber se você manja de Premier League e sabe qual desses times tem o maior jejum de vitórias aí no Campeonato Inglês. Sunderland, Derby County, Aston Villa, West Bromwich ou Ipswich Town? No final do vídeo eu vou dar a resposta. A Associação de Jogadores Profissionais da Inglaterra votou e elegeu a seleção da Premier League e nela temos dois brasileiros. A seleção ficou assim. Ederson no gol, Alexander Arnold, Van Dijk, Robertson e Laporte lá na zaga. Pogba, Fernandinho e Bernardo Silva no meio campo. E lá no ataque, Sterling, Agüero e Sadio Mané. A maior ausência dessa lista é Eden Hazard, que inclusive está disputando aí o prêmio de melhor jogador da temporada. Zidane, na entrevista coletiva de ontem, deixou muito claro que a prioridade para o Real Madrid na próxima temporada não é vencer a Liga dos Campeões. E sim vencer o Campeonato Espanhol. A última vez que o clube venceu o título foi na temporada 2016-2017 com Zidane de técnico. Jadon Sancho encantou o técnico Zidane, agora o francês pediu a sua contratação. De acordo com o Bild lá da Alemanha, o Real irá avançar com uma proposta inicial de 80 milhões de euros. Lembrando que na semana passada, o diretor esportivo do Borussia Dortmund, Michael Zorc, falou que não pretende vender Sancho agora na janela de verão. Mas segundo alguns jornais alemães, o negócio pode acontecer caso o Borussia receba uma proposta de 115 milhões de euros pelo jovem inglês. De acordo com o Il Giornale, a velha senhora, após sondar Antonio Conte, agora sonha com Pepe Guardiola. O diário italiano, inclusive, afirmou que Cristiano Ronaldo já teria se reunido com a diretoria da velha senhora e falado que gostaria sim de ser treinado pelo espanhol. O time italiano acredita ainda que Pepe Guardiola pode ajudar Dybala a recuperar o seu bom futebol, já que ele fez um bom trabalho com Lionel Messi e também com Sérgio Cunagüero. O Milan pode ser o destino de Guilherme Arana, isso porque Samu Castilheiro é interesse do Sevilha e o clube quer envolver o brasileiro no negócio. De acordo com a Gazeta Dela Esporte, o clube roçoneiro tem interesse em Guilherme Arana, mas primeiro vai tentar contratar o ítalo brasileiro Hermerson Palmieri, atual lateral esquerdo do Chelsea. Caso não consiga, aí sim o negócio e a troca por Samu Castilheiro deve acontecer e Guilherme Arana irá para o Milan. Se você chutou Derby County, você está sabendo muito. Ele ficou sem vencer da sexta até a 38ª rodada, que é a última aí do campeonato inglês, ou seja, ficou 32 jogos em jejum. Isso daí foi na temporada 2007-2008. Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar suas opiniões sobre tudo que eu falei aqui hoje, beleza? O que você achou aí do Rogério Senna falando não ao Atlético Mineiro? O que você achou aí do jogo do Flamengo ontem? Comente aí sobre a eliminação do Vasco, da Chapecoense. Fale sobre Jadon Sancho no Real Madrid. Guilherme Arana no Milan. Falem sobre tudo, beleza? E se quiser me segue lá no Instagram também, manda um direct, que eu estou sempre respondendo. Tamo junto, valeu! Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.